Música Sejam todos muito bem-vindos ao Board Valley Edição Curitiba Onde a Board Academy realiza mais um dos seus eventos falando sobre a carreira de conselheiro Que tem por objetivo celebrar a carreira do conselheiro Hoje vai ser espetacular Música E como é que vocês vão elevar a empresa de vocês e o time de vocês se vocês vão se elevar? É pelo exemplo É pela inspiração Música Eu estou impactada e maravilhada com o evento O evento está sendo maravilhoso e excepcional Está sendo inovador para mim Música Que dia que foi hoje Música 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 Música